Gente, eu recebi muitos comentários, muitos pedidos, para que pudéssemos aprofundar um pouco mais sobre o vídeo do inconsciente, sobre o desbloquear o inconsciente. Bem, é um assunto bastante vasto, então fica bem difícil esgotar o assunto, mas tudo o que é ligado ao inconsciente, subconsciente, são informações que foram passadas para nós, de uma maneira onde nós não temos domínio, controle, porque isso nos norteia já, de forma cultural, nas crenças, nos hábitos. Então, o inconsciente, ele responde pela parte da nossa formação, e inclusive até de gerações passadas. Então, as informações que você recebe, na sua genética, no seu emocional, no seu psicológico, elas não são propriamente oriundas de você, mas ela também pode ter vindo do seu avô, do seu bisavô, dos traumas que os seus antecedentes passaram, viveram, superaram ou não, e isto, obviamente, transpõe para a genética. Eu finalizei um livro há poucos dias sobre violência doméstica, sobre lar desequilibrado, Memórias da Leoa Negra do Recôncavo Baiano, e dentro desse estudo, dentro desse livro que eu tive que pesquisar, eu vi que muitas pessoas que têm uma violência aguda, que têm o senso ou o sentido dado à violência, nas gerações passadas, claro, gente, eu não estou falando aqui de outras dimensões, estou falando realmente de família, estou falando realmente de histórico familiar, estou falando de pressão, estou falando de meio. Então, o que acontece? Eu, você e todos nós somos produto de um meio, somos produto de uma semeadura, que às vezes é uma semeadura breve, e às vezes é uma semeadura longíqua. E as colhetas, a colheta, quando vem em você, você não sabe a origem, quem lançou a semente. Este é, ou esta é, a parte do nosso inconsciente. Essa maneira de ver, enxergar a vida, de se comportar, é basicamente oriunda de tudo isso que eu acabo de narrar para você. Então, se eu me percebo, se eu começo a realizar, a me situar, que minha vida, ela tem tendências, que eu não sou o responsável, minha vida tem resultados, onde eu não sou o agente principal, onde eu não estou propriamente no controle, mas é algo automático, algo que me ocorre sem que eu queira. Se eu desenvolvo sentimentos de inveja, de orgulho, de soberba, de incontinência, se eu não consigo conviver socialmente, óbvio, gente, que isto não é porque eu fui escolhido para ser um doente, para ter um problema social, ou porque eu sou a última criatura honrosa deste planeta. Claro que não é isso. Nada é por acaso. A grande problemática é que nos é ensinado durante a nossa vida alguns paliativos. Por exemplo, quando é uma criança, nós ensinamos a colocar uma criança que é muito violenta, muito agitada, em uma escola de artes marciais, ou para fazer um esporte, para que? Para canalizar aquela energia, para canalizar aquela veemência, aquela maneira tão contundente de viver, em um esporte, em uma arte marcial. Então, isso são paliativos, que não vão resolver a longo prazo. É óbvio, que eu não estou aqui resumindo, como que a infância, todo menino que é muito imperativo, ele tem algum problema de ordem genealógica, de outras e outras... Não é isso. Estou falando que temos por hábito fazermos paliativos. A questão principal é, na fase adulta, se eu conservei todo esse escopo, todo esse trajeto, se eu conservei isto, e minha fase adulta, minha vida adulta, ela tem partes, ela tem situações, manifestações, em situações, em momentos onde eu não perdi a flora, algo que eu não quero, como tristeza profunda, angústia, aquela depressão, que é a depressão também assazonal do tempo, com a mudança do tempo. Eu preciso trabalhar, preciso olhar, observar, para saber se eu não estou sendo vítima do que algumas igrejas chamam de maldição hereditária. Ou seja, o pai e o avô eram uma alcoólatra, alcoólatra, então eu também serei. A mãe era fumante, ou tinha outros e outros vícios, ou o pai era extremamente violento, então os filhos também os serão. Isto, na verdade, é uma semeadura que foi feita lá atrás, ou quando você era criança. Então, na fase adulta, você está agindo sem saber, e às vezes, querendo até melhorar, mas não consegue. Então, algumas pessoas vieram me falar sobre, então, já que eu descubro, já que eu percebo que não sou o agente ativo desta vida, ou desta situação, ou quando este comportamento me aflora, eu perco o controle e não tenho controle disto, então, o que devo fazer para que isso não se repita? O que, então, como devo fazer para trabalhar isso em mim ao ponto em que eu não viva mais dessa maneira? Isto não é simples e não é automático, não é com um passo de mágica. Isto é um trabalho cotidiano, gradativo e paulatino. Primeira coisa que eu diria que você deve fazer, separar a sua vida por ciclos. Digamos que você tem 22, 23 anos. O correto seria você separar na sua mente, fazer subdivisões, fazer caixas imaginárias, mas não apenas imaginárias. Você pegar um papel, uma caneta, lembra da terapia do meu diário, meu querido diário, hoje eu fui, lembra disso? Quando as crianças, os adolescentes faziam isso, as meninas apaixonadas faziam isto, e aí quando tinha 40, 50 anos, as pessoas iam lá, abriam aquele diário e liam e sorriam, e ficavam ali guardados como histórico da família. Lembra disso? Isto era algo bastante positivo, porque a pessoa trabalhava externando o dilema e também até mesmo as alegrias da vida, colocando isto num papel, externando, a prática de externar, porque o que você não expressa, o que você não exprime é impresso em você, fica imprimido em você. Logo, quando você expressa, você imprime do lado de fora, então o peso no interior é muito menor. E eu falo sobre isso no livro Pedra de Fogo e Pano e Pedra. Eu falo sobre essa triangulação da tripartição da nossa personalidade. Uma hora é vítima, uma hora é o perseguidor e uma hora é o salvador. e nesse sentido nós colocamos ali no livro sobre essa questão de eu necessitar expressar algumas teorias, algumas filosofias de vida que expressam e incitam a solitude, a solidão, a pessoa analisar a si mesmo num canto, sozinha. Pode ter algum efeito bom isto para um trabalhar e até mesmo para uma reflexão pessoal, mas no campo geral, na visão mais macro, é necessário que eu externe isso, que eu converse isso com alguém. Não é à toa que precisa que há terapeutas ocupacionais, não é à toa que existem psicólogos, exatamente para que haja este interlúdio, para que haja este câmbio, este intercâmbio, que as pessoas possam mutuamente conversar, trabalhar. Então, essas teorias para mim são teorias falaciosas que fomentam ainda mais o egocentrismo nas pessoas. Quando você parte para a sua solidão, para você sozinho, você está repreendendo, você está eliminando uma das maiores verdades que Freud falou, que o homem é um ser puramente social, ele necessita de viver em sociedade, e é preciso que ele tenha essa comunhão, que ele esteja concatenando, sempre retrabalhando, passando por uma espécie de crivo social, obviamente não como um fardo, mas com uma espécie de análise, um escrutínio da própria personalidade dele, das ações dele, e ele mesmo fazendo esta avaliação dos resultados. Então, nesse sentido, é bom que você subdivida a sua vida por ciclos, colocando isto num papel, numa caixa, e você divida, como eu disse, dos 22 anos, você divide dos 0 aos 7 anos, do que você se lembra? Antes dos 7 anos, do que você se lembra? Você se lembra de alguma coisa quando você tinha 5, quando você tinha 4, 3 anos? O que você se recorda dessa sua infância? Certo? Aí dos 7, você pega dos 7 aos 14, e você faz uma espécie de pontuação de como você viveu dos 7 aos 14. Sem querer, querendo, você vai estar trabalhando sua infância e, posteriori, sua adolescência. porque você vai rememorar fatos, certo? E ali você vai encontrar situações, pontos em que você viveu, em que, palavras que você ouviu, situações a que você foi submetido, submetida, e ali, quando você anotar, a sua memória, a partir do momento que você anota, a partir do momento que você escreve, a sua memória, ela vai voltar lá, você vai pensar naquilo, depois você divide até, ali dos 7 aos 14, ali é infância, indo para a pré-adolescência, e depois dos 14 aos 21 anos. Aí você diz, mas se eu tenho ainda 18? Subdivida, subdivida. Se eu tenho 19, faça isso, separe a sua vida, nesse ciclo de 7 ou até mesmo de 10 anos, se você preferir, para que você pontue onde há possíveis pontos que despertam, possíveis vetores, vetores que inflamam em você e que faz aflorar em você certas falas, certas maneiras de pensar, certos comportamentos, você mesmo vai pesquisar. Não sei se você já viu que muitas vezes as pessoas aí que vão a essa sessão de hipnotizar, essa hipnotização, o cidadão lá, o técnico lá, ele coloca a pessoa para voltar na idade, ele faz a pessoa lembrar daquilo por hipnose. Então, é esse fator de levar a memória da pessoa lá atrás que faz a pessoa trabalhar, ou seja, exprimir o que está impresso, o que foi imprimido no interior da pessoa. E ela não conseguiu porque o lar que ela cresceu é um lar repleto de tabu, a cultura, a religião dela, porque são vários fatores que fazem com que a pessoa fique introvertida, muito recuada, muito recolhida em si mesmo, muito recatada, que não seja uma pessoa social e sociável, que externe com liberdade, quando externo é cheio de temores, porque cresceu em um lar traumático, não libertário, não liberador, mas em um lar que aprisionava a mente, ou numa religião que prendia, ou o padre dizia coisas que fazia medo, ou o pastor, ou o pai, ou o avô, enfim, quando você separa isso em compartimentos, quando você faz suas categorias, suas divisões e subdivisões, você consegue trabalhar mais, de uma maneira mais organizada, porque, senão você vai pegar toda uma catarse, vai pegar todo um combo de sua vida e sem organização, e sem organização nós não chegamos a lugar nenhum. Então, a principal sacada de quando você percebe resultados inesperados por você, mas com comportamentos onde você é culpado, entre aspas, porque, como já disse, provém de uma coisa que você não tem controle, então, quando você separa isto, quando você organiza isto, você consegue decodificar melhor, você começa a pegar a peça de quando você tinha nove anos, você vai dando uma limpeza nisso, a memória que você tem guardada de quando você tinha doze, de quando você menstruou a primeira vez, do seu primeiro beijo na boca, do término do seu namoro, da surra que seu pai te deu, do tapa que sua mãe te deu, da vergonha que você passou, da humilhação que você viveu naquele dia na escola, das palavras que você ouviu, quando você começa a organizar isto, você mesmo está administrando o seu inconsciente que até hoje estava dominando você, estava dominando você por quê? Porque você nunca parou para organizar essa bagunça que está na sua mente oculta atrás do seu consciente, porque o seu consciente ele é formatável, ele é formatado, o seu consciente quando você começa a ter uma espécie de razão de idade, sua idade racional ali, lá pelos seis, sete anos, os seus pais começam a já te guiar, percebem que você acordou aquele velho eucap, eu eureca de sua vida, então os seus pais percebem que você e aí colocam você na escola e começam a te dizer olha, a partir de hoje você já tem sete anos, não vamos aceitar mais isso, você já não é mais uma criança e começam a lidar agora metas, tarefas, então isto tudo, estas metas, essas tarefas, essas coisas a serem alcançadas, esses objetivos, as finalidades, elas terminam por cobrir o que está oculto no inconsciente, os traumas, os medos, as inseguranças que está escondido por detrás do inconsciente esperando uma oportunidade de se manifestar, essas caixas, esses compartimentos, essa organização, quando você faz bem feita você passa a administrar, a gerar sua vida e você vai limpando aquelas memórias, você vai trabalhando nessas sinapses, nessa parte da tua memória em que você viveu, coisas que você conseguiu se lembrar, o problema é que muitas vezes a pessoa faz uma varredura, a pessoa organiza tudo isso, ela admite que tem um resultado negativo e ela parte para esse setor que eu falei aqui da organização, ela vai organizar a vida dela, ela vai colocar num papel, ou ela vai conversar com um terapeuta, com um psicólogo, ela marca várias vezes encontros com um médico, com um terapeuta e as sessões são maravilhosas, ela se libera do momento presente, ela fala do momento presente, ou de um passado muito recente, mas ela não trabalhou lá, realmente, lá na origem do negócio, porque ela não se lembrou de nada, às vezes a pessoa, a gente perguntando, o que você viveu, como foi a sua infância? E a pessoa disse, a minha infância foi maravilhosa, eu vivi momentos maravilhosos, minha vida foi perfeita, eu brincava com os meus irmãos, com os coleguinhas e tudo, na minha adolescência também foi maravilhosa, nunca fui frustrado no amor e tal, e aí então você fica sem saber onde é que está o ponto, o vetor daquela pessoa, na verdade é porque não é aquela pessoa, ela está vivendo uma herança negativa, vinda dos avós dela, dos pais dela, ela está vivendo a vida que foi vivida pelos avós, os sentimentos que ela tem, as ações abruptas que essa pessoa tem, não são originais dela, mas vem de muito, muito, muito longe, de muito, das gerações realmente antigas, então é por isso que ela não consegue trabalhar, porque ela em si não teve nenhum problema na sua infância, muito pelo contrário, os pais deram, tentaram dar o melhor, dar amor, e até os pais ficaram sem entender muitas vezes os comportamentos do filho ou da filha, mas isso na verdade é porque esse filho ou essa filha carrega informações na genética dele ou dela, carrega informações neurológicas no DNA dele, no sistema neurológico dele, que precisa ser trabalhado, então o melhor de tudo isso, quando não há lembranças, quando não há nenhum passado que possa ser lembrado, mesmo depois de anotar, mesmo depois de buscar, e não há nada ali, muitas vezes, o que nós fazemos na igreja, levamos para a oração, fazemos campanha de oração, tudo é válido, palavras positivas são válidas, a fé propositiva é válida, tratamento com o psicólogo é válido, discussão com o terapeuta, com o psicanalista, tudo é válido, o importante é você buscar o seu bem-estar, o importante é que você queira estar bem, que você queira mudar, ora, se eu não acho a origem, se eu não acho a origem do problema, porque é um passado muito remoto, e quando eu nem era nascido, se eu não consigo, por nenhuma via, descobrir a raiz daquele problema, eu vou trabalhar, então, no efeito dele, eu vou trabalhar, então, em mim, que sou o gestor, que eu sou o portador daquela ação, o portador daquele comportamento, e daquele sentimento, como eu farei isto? Eu vou analisar quais são os momentos em que eu manifesto aquele comportamento, aquele tipo de pensamento negativo, aquele tipo de incerteza, de insegurança, aquela raiva incontrolável, eu vou mostrar, eu vou administrar a minha alma, a minha vida, o meu psique, eu vou administrar, colocando agora a minha observação em loco, no momento em que eu estou me estressando, então, quando eu percebo, quando eu pego o meu comportamento, e eu começo a esquadrinhar ele, eu passo ele por um esfrutinho, não mais para saber de onde ele está sendo originado, é porque eu não encontrei, é muito distante de mim, mas, eu vou trabalhar ele para que ele não passe para a geração futura, para que ele não passe para os meus filhos, e também para que ele não passe para os meus relacionamentos, para os meus relacionamentos, então, se eu não encontro a origem para trabalhar ele, eu tenho também como trabalhar ele na própria ação dele, no próprio resultado dele, eu vou trabalhar em cima daquilo que eu fiz, como, primeiro, reflexão, depois, passando por um escrutínio público, daquele público mais próximo de mim, então, eu vou perguntar às pessoas o porquê e qual é a opinião delas, como eu poderia mudar isto, e eu mesmo vou me dando a oportunidade, porque carece, é necessário que tenha humildade para eu admitir que a coisa não está boa, então, eu preciso fazer isso, eu passo por um escrutínio público, eu passo para que as pessoas, eu peço para que as pessoas sejam sinceras comigo e que coloquem a maneira dela enxergar, dela ver, então, eu consigo, sim, trabalhar em cima desses problemas de uma maneira mais eficaz. então, aí, a partir deste momento onde eu estou batendo, quando eu estou trabalhando em cima do meu comportamento exacerbado, não estou mais me criticando, nem estou buscando o culpado, mas eu estou trabalhando para que este efeito, para que esta ação não seja tão perempitória, tão contundente, e que termine criando catástrofes na vida das pessoas e até mesmo resultados negativados para mim, então, é mais ou menos assim que conseguimos lidar com o nosso subconsciente, com o nosso inconsciente, perpassando a consciência por cima do inconsciente, dominando ele e não deixando mais ser dominado. Outro, sim, quando não é isso, é um grande choque emocional, uma perda enorme, um acidente, um período de coma, só essas formas, porque quando eu tenho esses choques pesados, esses choques emocionais graves, eu posso, eu encontro ali a oportunidade de me refazer, me refazer a partir daquele problema ou daquele choque que vai, de toda maneira, me fazer uma nova pessoa. Já muitas pessoas que ficam aí dias de coma, que têm acidentes graves, que têm uma perda muito forte, que terminam mudando de vida, porque o medo, não é nem o medo da morte, mas percebeu o quão limiar, o quão penra, o quão simples, o quão fácil é a pessoa partir desta para outra, e que não vale a pena conservar tanta coisa que é muito, muito prejudicial para a saúde emocional e a saúde psicológica da pessoa. Bem verdade que alguns traumas, alguns choques emocionais, também tendem a abrirem portais bem negativos também, bem mais traumáticos na vida das pessoas, mas também é uma oportunidade de se refazer. Então, só para ser mais explicativo aí sobre essa questão do inconsciente, do desbloquear esse inconsciente e fazer, retrabalhar ele para que você tenha uma vida melhor, uma saúde mental muito mais apurada e uma inteligência emocional que cative pessoas e que faça você mesmo ser uma pessoa muito melhor. Um grande abraço e até mais. e até mais.